Jornal da Manhã. Novamente a equipe Focus desrespeitou o dossiê. O dossiê é pequenininho, imagina se fosse um contrato complexo. E a paciência de Roberto Justus ultrapassou o limite. Por favor, Lícia, Nicolini, cê tá limitido? Desta vez, um teste de conhecimento e rapidez de raciocínio. Informação é sobreviver. Próxima terça, logo após Caminhos do Coração, quem será o próximo eliminado? Aprendi em cinco, o sócio. Aprendi em cinco, o sócio.